A Idade Média foi um tempo de doenças, muita pobreza e corrupção religiosa. Somente poucas bíblias existiam, e a maioria delas era em latim e ainda assim trancafiadas em universidades e monastérios. Uma pequena luz continuava acesa pelos valdenses, que com o sacrifício copiavam a bíblia à mão, e cuidadosamente distribuíam porções em suas viagens missionárias. A despeito dos esforços dos valdenses, a Igreja Estatal ainda era o maior poder político e religioso na Europa Ocidental. Sua perseguição aos dissidentes e hereges forçou a verdade a ser praticada secretamente. Participe conosco enquanto descobrimos as vidas heróicas daqueles que lideraram esse movimento e mudaram o mundo para sempre. Essa é a história da luz desacorrentada. Foi durante essa hora escura que um homem entrou em cena, o qual anunciaria a manhã vindoura. Ele surgiu das beiras do Sagrado Império Romano, no país da Inglaterra. Seu nome? John Wycliffe. Quando ainda jovem, Wycliffe chegou à Universidade de Oxford para estudar teologia. Ele rapidamente foi reconhecido como um diligente estudante e um profundo pensador. Enquanto ele esteve em Oxford, no verão de 1348, a peste negra chegou na Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas morreram devido a essa devastadora doença. Carroças passavam todas as manhãs para recolher aqueles que haviam morrido durante a noite. Quando os cemitérios das igrejas enchiam, muitos eram jogados em grandes túmulos e enterrados rapidamente. Quase não se encontrava uma família que não houvesse perdido um ente querido com a praga. Wycliffe foi profundamente impactado pelo que viu. Enquanto contemplava os mortos e os que estavam morrendo, ele começou juntamente com muitos da Europa a questionar as tradições da igreja. Como professor em Oxford, ele tinha acesso às escrituras. Começou a passar mais e mais tempo lendo-as. E em suas páginas ele encontrou as respostas e a esperança para as profundas e doloridas perguntas que se passavam por sua mente. Enquanto as condições sociais da Inglaterra estavam se deteriorando, frades e monges andavam por todo o país pedindo dinheiro e comida. Apesar dos monges terem votos de pobreza, os monastérios não tinham e se tornaram muito, muito ricos. O abismo entre a igreja e as pessoas estava aumentando. Isto fez Wycliffe furioso. Tendo estudado profundamente as escrituras e os ensinamentos da igreja, ele encontrou enormes discrepâncias. Corajosamente, começou a pregar e escrever contra qualquer prática não bíblica. Ele via penitências e indulgências como maneiras de manipular pessoas a doarem dinheiro. Rejeitou a ideia de que os homens deveriam confessar seus pecados a um padre e de que um homem poderia perdoar pecados. Baseado na Bíblia, ele denunciou muitas práticas religiosas da igreja estatal, incluindo o celibato, a autoridade do padre sobre Deus na missa, adoração de ídolos, peregrinações, venerações de santos e orações pelos e para os mortos. Quando a igreja disse ao monarca inglês que ele deveria pagar um imposto para a igreja, Wycliffe falou ao parlamento, argumentando eloquentemente que uma exigência como esta não estava em harmonia com a Bíblia. A influência de Wycliffe convenceu o rei a rejeitar as exigências financeiras do papa. E isto tocou na fonte do dinheiro da igreja. Enfurecidos porque sua influência era maior do que a de Roma, a igreja provocou uma controvérsia contra ele e forçou a sair de Oxford. Ele se retirou a Lettworth, onde pasteurou esta congregação rural que está atrás de mim. A igreja achou que isto iria diminuir sua influência, mas esta mudança permitiu com que ele se tornasse o maior aliado da Reforma. Wycliffe traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Isto estava em direta oposição a Roma. A igreja do estado tinha uma longa história de supressão da Bíblia. Em 1199, o Papa Inocenso III decretou que a Bíblia não deveria estar na língua dos plebeus. Mas os ignorantes não seriam capazes de interpretá-la corretamente. O Conselho de Toulouse, em 1229, condenou qualquer pessoa que traduzisse ou possuísse uma Bíblia. E poucos anos depois, em 1234, o Conselho de Tarragona decretou o seguinte. Ninguém deve possuir os livros do Antigo e Novo Testamento na língua comum. Se alguém os possuir, deverá entregá-los ao bispo local em oito dias deste decreto, para serem queimados. Wycliffe não apenas traduziu a Bíblia para o inglês, mas ele treinou um grupo de pastores leigos chamados de Lollardos. Espalhando-se pela Europa, esses homens distribuíram milhares de cópias da Bíblia feitas à mão, bem como os escritos de Wycliffe. A igreja se opôs aos seus ensinamentos e escritos. Em toda sua vida, Wycliffe foi a julgamento em três ocasiões diferentes, mas a cada vez ele conseguiu escapar. Em uma das vezes, ele deu uma forte resposta falando de sua crença em Deus e na Bíblia como a palavra de Deus, e simplesmente se ausentou. Seus acusadores ficaram assustados. Era como se a mão de Deus estivesse sobre este brilhante teólogo, protegendo-o da morte de Marte. Foi durante este tempo que a igreja romana foi chacoalhada por um grande escândalo, que distraiu a atenção e protegeu Wycliffe. Três homens diferentes se diziam o único papa da igreja, e se excomungaram mutuamente naquilo que hoje é conhecido como o cisma do ocidente. Eles fortemente denunciavam os seus oponentes como sendo o anticristo. Falando do papa de Roma e do papa de Avignon, França, Wycliffe disse Eles são duas metades de anticristo, formando juntos o perfeito homem do pecado. Ele encorajou as pessoas a pararem de olhar para homens e olharem para a palavra de Deus. Disse O cisma do ocidente durou quase 40 anos e foi finalmente resolvido no concílio de Constança. Os três papas foram removidos e um outro papa foi eleito para ocupar seus lugares. Enquanto a igreja estava brigando, foi possível que a verdade de Deus fosse espalhada. Conforme a poeira abaixava, a igreja estatal começou a focar novamente no movimento da reforma. Eles viram que muitos da Inglaterra tinham aceitado os ensinamentos de Wycliffe. Na verdade, um delegado do papa reclamou Você não podia encontrar duas pessoas na rua sem que um deles não fosse um lolardo. A rainha da Inglaterra foi convertida aos ensinamentos de Wycliffe e trabalhou para o proteger. Durante um dos seus julgamentos, ela falou ao concílio proibindo-os de aprovar uma sentença contra ele. Ela era uma princesa da Boêmia e, por sua influência, os escritos dos reformadores foram espalhados em seu país nativo. Wycliffe é chamado a estrela da manhã da reforma. Antes do nascer do sol, ele foi como uma luz brilhante no céu escuro. A manhã estava começando e a luz estava começando a se espalhar. Conforme os lolardos levavam as escrituras através da Europa, os conceitos da Bíblia foram abraçados pelo povo. A Bíblia havia sido traduzida para a língua da Boêmia, mas com o tempo ela foi proibida. Em seu lugar, ignorância e crendices tomaram conta. Mas um murmuro de mudança podia ser ouvido à distância. Jerônimo, ardoroso pregador e professor da Boêmia, veio para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para continuar seus estudos. Enquanto lá, ele entrou em contato com alguns panfletos feitos por Wycliffe. Enquanto os lia, ele ficou convencido de que isto era verdade. Copiando-os, ele os levou consigo para a Boêmia e mostrou para um professor, pelo nome John Hus. Hus recebeu seu nome devido à cidade que pertencia, Husnik, ou Cidade do Cisne. Pelo seu comportamento e atitude gentil, ganhou admiração de seus colegas da classe e professores. Ele graduou-se em 1396 e foi convidado a se tornar um membro da faculdade na Universidade em Praga. Nos anos seguintes, Hus e Jerônimo se tornaram bons amigos. Suas personalidades completavam um ao outro. Hus era ponderado, sábio e discernido. Enquanto Jerônimo era zeloso, carismático e um orador muito poderoso. Jerônimo encorajou a Hus a ler os escritos de Wycliffe que ele havia trazido da Inglaterra. Hus ficou intrigado e concordou com o que estava lendo. Ele descobriu que os ensinamentos de Wycliffe eram apoiados pela Bíblia. Ele acreditou que a igreja podia ser beneficiada por esses novos ensinamentos descobertos na Bíblia. Em 1402, Hus foi escolhido para ser reitor da Capela de Belém-Praga. Foi nesta igreja que, semana após semana, ele pregou. Não em latim, mas na língua de seus membros. Milhares vinham para ouvir de um Salvador que os amava e se preocupava com eles pessoalmente. Do seu púlpito e da sua sala de aulas, a luz estava brilhando e alcançando muitos de Praga e da Boêmia, convertendo-os ao Evangelho de Jesus Cristo. O problema estava se desenvolvendo na Universidade de Praga. Johann Hübner, um professor, desafiou fortemente os 45 pontos dos ensinamentos de Wycliffe, incluindo que a Bíblia era a única base da doutrina cristã. Ele estava determinado a fazer com que os ensinamentos de Wycliffe fossem declarados heréticos. Três anos depois, o Papa Inocenso VII ordenou ao arcebispo de Praga que censurasse a leitura, o ensino e o estudo dos escritos de Wycliffe. Mas Hübner tinha visto a luz da Bíblia brilhar através dos escritos de Wycliffe. Sentiu-se compelido a continuar compartilhando. Quando Hübner começou a pregar as doutrinas reformadas, apenas 20 anos haviam se passado desde a morte de Wycliffe. As autoridades da igreja na Boêmia apelaram ao novo Papa, Alexandre V. Eles estavam aborrecidos com Hübner por criticar a venda de indulgências para arrecadar fundos. Ele acusava a igreja de estar agindo com interesses egoístas. Não demorou muito até que Roma respondesse. Em 1412, Hübner recebeu uma carta demandando que ele viajasse até Roma para ser questionado em sua fé. Ele sabia que se fosse para Roma, seria torturado e morto. Não surpreendentemente, o fato de ele rejeitaria. Furioso por sua desobediência, o Papa pronunciou uma punição decisiva. Hübner foi excomungado. Aos olhos da igreja, ele agora estava condenado a queimar no inferno por toda a eternidade. Para a mente medieval, isto era a coisa mais temida do que qualquer outra. Mas a mente de Hübner havia sido encandecida pela palavra de Deus. Como poderia uma autoridade humana condenar alguém a queimar no inferno por obedecer a mandamentos divinos? A Bíblia era a sua única autoridade, e diante dela se prostraía. Sem temer um pedaço de papel, ele continuou a pregar todas as semanas. Milhares da cidade de Praga seguiram seu exemplo e enchiam a capela para ouvirem a palavra de Deus por si mesmos. Enquanto as pessoas da boêmia aceitavam e espalhavam a nova luz, houve um despertamento para os princípios da graça e esperança. Os valdenses continuavam enviando jovens missionários dos seus vales para a Europa Central. E os lolardos da Inglaterra se juntaram a eles para espalhar a luz. Roma estava rapidamente perdendo terreno para a reforma. Em uma tentativa desesperada para parar seu avanço, colocou um interdito na cidade de Praga. Ninguém poderia se casar, receber a comunhão, ou até mesmo ser enterrado no cemitério da igreja, até que João Hus fosse removido do cargo de pastor de Praga. Para proteger as pessoas, Hus se retirou da cidade para continuar pregando e escrevendo da parte rural. Quando ele estava saindo, ele claramente disse que não acreditava mais em reis indecisos, papas hostis ou concílios ineficazes. Ele apelou diretamente a Jesus Cristo como seu juiz e a Bíblia como o fundamento de sua fé. Desviando-se da estrutura e tradições da igreja medieval. Ele argumentava que somente Cristo é o cabeça da igreja e que o Papa, por ignorância e amor ao dinheiro, pode cometer muitos erros. É para seguir a Bíblia, mesmo que um Papa mande o contrário. Deve-se obedecer a Cristo. Para a reforma da Boêmia, este passo era monumental. Boêmia, como uma nação, estava aceitando uma nova autoridade. A Bíblia. A igreja romana entendeu que se eles tentassem forçar Hus a ir a Roma, seria fútil. Então eles pressionaram o imperador de Boêmia a lidar com a heresia. Hus foi chamado para ir à Constância, Alemanha, para responder às acusações contra ele. O imperador Sigismundo prometeu a ele e a proteção ao salvo conduto e sua apatriação foi apresentada como uma oportunidade para dialogar e dividir uma nova luz com o imperador e sua corte. Mas o diálogo não iria acontecer. Pelas primeiras semanas, Hus teve liberdade. Mas em 28 de novembro de 1414, ele foi preso e jogado nesta prisão embaixo desta torre que está atrás de mim. Ele foi deixado apodrecer neste lugar terrível por meses. O imperador Sigismundo pensou em soltá-lo, mas os representantes do Papa argumentaram que não era necessário manter os pactos com heresias e que Hus tinha que ser punido imediatamente por causa de sua apostasia. Sigismundo hesitou e Hus ficou na prisão. Quando Jerônimo ouviu que Hus tinha sido capturado, ele correu para a Constância sem nenhuma garantia do salvo conduto. Ele chegou em abril de 1415 para a surpresa de muitos. Mas ele compreendeu que não tinha nada que pudesse fazer. Ele tentou escapar de volta para Bohemia, mas foi capturado na estrada, trazido para Constância e jogado na prisão. Os inimigos de Hus queriam que ele fosse executado sem nenhum julgamento. Mas os poderosos príncipes da Bohemia intercederam para que Hus fosse ouvido. E a isto, Sigismundo finalmente consentiu. Em 8 de julho de 1415, Hus foi chamado para comparecer diante do tribunal. Quando comparece diante do tribunal aqui na igreja, ele estava quase irreconhecível. Depois de meses dentro de uma prisão escura, suja, ele estava doente, magro, físico e emocionalmente exausto. Um homem, de pé contra as mais poderosas autoridades do reino. Mas este homem se firmava na autoridade da Bíblia. O julgamento foi falso. 30 artigos foram lidos contra ele. Quando ele tentava responder ou corrigir diferentes áreas, era lhe dito para ficar calado. No final, a ele foi dada uma opção. Renunciar seus ensinamentos e crenças ou morrer na estaca. Hus protestou em favor de sua inocência. Ele recusou a renunciar qualquer coisa até que lhe fosse mostrado claramente na Bíblia onde ele estava errado. Quando tentou falar, gritos altos ecoaram pelo salão tentando silenciá-lo. Com isso, Hus virou o olho diretamente a Sigismundo. Foi devido sua promessa de salvo conduto que Hus tinha vindo. O rosto de Sigismundo ficou vermelho e virou em vergonha. Então, Hus foi condenado pelas autoridades da igreja em 6 de julho de 1415 e entregue às autoridades seculares para ser queimado. Sabendo que ele estava para morrer, Hus caiu de joelho e orou bem alto. Senhor Jesus Cristo, eu imploro, perdoe todos os meus inimigos e por tua grande misericórdia. Este lugar era um campo aberto e aqui onde está esta pedra a estaca foi colocada. O marechal do imperador pediu a Hus uma última vez para se retratar. Hus recusou. Deus é a minha testemunha, ele respondeu, que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei e nem preguei exceto com a intenção de libertar o homem, se possível, de seus pecados. Hoje, eu alegremente morrerei. O seu destino estava selado. Palha, madeira e gravetos foram colocados em volta do seu corpo. Páginas da própria Bíblia de Wycliffe, que foram copiadas à mão, foram arrancadas e usadas para começar as chamas. Conforme as chamas flamejantes subiam por seu corpo, ele cantava, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Ele podia ser ouvido recitando os salmos até que o fogo silenciou sua voz. Finalmente, um homem de Deus, Cujo único desejo era salvar almas. Havia morrido. Mas os inimigos de Hus ainda não estavam satisfeitos. Eles queriam suas doutrinas, seus ensinamentos e sua memória destruídas. Seus executores pegaram suas cinzas e jogaram-nas no rio Heine para prevenir uma tumba que poderia promover a fama do reformador. Mas suas cinzas foram levadas para a Suíça, França, Alemanha e Holanda e a expansão do Mar do Norte. Mal sabiam os inimigos de Hus, que assim como suas cinzas foram levadas para as costas distantes, assim, a verdade que ele descobriu se espalharia ao redor do mundo. A morte de Hus impactou Jerônimo profundamente, que ainda estava apodrecendo na prisão. Ele já havia sofrido imensamente e o pensamento de ser queimado vivo o aterrorizou. Com medo, renunciou suas crenças e prometeu seguir as doutrinas da igreja. Mas seus sofrimentos estavam longe de acabar. Ele foi jogado de volta na prisão. Enquanto deitado em sua cela, sua consciência culpada o torturava. Como poderia ele ter negado ao seu senhor? Como poderia ter ido contra os ensinamentos nos quais ele acreditava? Ele novamente foi levado perante o concílio, pressionado a renunciar suas crenças mais claramente. Mas Jerônimo havia mudado. Sua covardia tinha ido embora. Ele disse, Vocês condenaram Wycliffe e João Hus, não por terem chacoalhado a doutrina da igreja, mas simplesmente porque eles expuseram os escândalos procedentes do clero. Sua pompa, seu orgulho e todos os vícios do prelado e dos padres. As coisas que afirmaram e que são irrefutáveis. Eu também afirmo. O concílio ficou furioso e condenou a morte. Um ano depois da execução de João Hus, em 30 de maio de 1416, Jerônimo foi queimado. Ali com suas mãos amarradas na estaca, com a madeira amantoada em volta de suas pernas, ele estava sem medo. Sua covardia tinha desaparecido. Quando o carrasco veio por trás dele para acender o fogo, Jerônimo disse, Venha e acenda perante os meus olhos, pois se eu estivesse com medo, eu não teria vindo a este lugar. Conforme as chamas subiam por seu redor, suas últimas palavras foram, Esta alma, em chamas, eu ofereço. Os inimigos da reforma estavam se preparando para exterminar do mapa, tanto a Bíblia, quanto seus seguidores. Os que estavam na Boêmia, com medo e consternação, receberam as novas das mortes de Hus e Jerônimo. Rumores estavam circulando de que o imperador Sigismundo estava juntando um enorme exército para lidar de uma vez por todas com aqueles que a igreja chamava de hereges. Em 1420, o Papa Martinho V decretou uma bula papal conclamando uma cruzada contra os seguidores de Wycliffe, os citas e todos os outros hereges na Boêmia. A igreja prometeu riquezas, aventuras e uma entrada garantida no céu para todos que lutassem ao seu lado. O medo encheu o coração do povo e eles pediram adeus por um libertador. Eles não tiveram que esperar muito. Deus já estava movendo um homem. Seu nome era João Zizcar. Como líder militar, poucos são como Zizcar. Brilhante, corajoso e humilde. Ele está entre um grupo raro de generais que nunca perdeu uma batalha. Quando ele ouviu falar de um Deus pessoal que perdoava pecados através da fé em Jesus Cristo, ele se determinou a entregar sua vida a ele. Quando as forças se juntaram para exterminar a reforma em Praga, Zizcar estava pronto para liderar o pequeno exército da Boêmia contra os invasores. Em 30 de junho de 1420, o rei Sigismundo, com mais de 80 mil participantes das cruzadas, chegou ao lado de fora das muralhas em Praga. Um mar de soldados, como fumaça, vindo para a destruição iminente, se espalharam em volta da cidade. Os cidadãos de Praga estavam aterrorizados. Eles eram muito menos em número, não eram treinados em guerra e possuíam poucas armas. Parecia que a reforma estava para acabar. Com intensa sinceridade, a cidade buscou o Senhor por ajuda. O que aconteceu a seguir é incrível. Sigismundo ordenou que sua cavaleria de elite tomasse um posto avançado perto da cidade de Praga. Três mil de sua cavaleria atravessaram o rio e foram em direção a uma muralha, que era guardada por 26 homens, duas mulheres e uma criança pequena. Eles tiveram que jogar pedras e usar paus para manter o inimigo sob controle. Parecia que eles estavam para perder quando uma das mulheres, cujo nome foi perdido na história, desafiou o inimigo enquanto gritando. Nunca deverá um cristão verdadeiro se retratar para o anticristo. Isto inspirou outros. Algumas pessoas detiveram milhares até que Zizka pôde mobilizar suas forças e chegou para ajudá-los. Seu reforço era um número muito menor e despreparados para lutar com a cavaleria da elite. Mas eles vieram cantando hinos, orando e confiando no poder de Deus para os libertar. Conforme eles se aproximavam, a cavaleria da elite sentiu um terror sobrenatural vindo sobre eles. Eles então fugiram do coral, se jogando do penhasco e se afogando no rio à frente. Eles foram completamente derrotados por um coral cantando hinos e louvando a Deus. Nos próximos 15 anos das guerras ursitas, o general Zizka liderou seu exército de vitória em vitória. Mesmo após perder a visão de ambos os olhos, ele era capaz de imaginar o campo de batalha e guiar seus soldados corretamente. Sua liderança protegeu a reforma em sua infância. Zizka e sua geração eventualmente morreram. O velho general foi reposto por liderança moderada que estava disposto a se comprometer para ter paz e segurança. O chamado de união dentro da igreja foi promovido como mais importante do que seguir os ensinamentos das escrituras. Eventualmente, a igreja reconquistou o controle e a luz foi novamente ofuscada do povo. Wycliffe, Hus e Jerônimo morreram, mas os seus esforços para repartir a Bíblia com o povo comum haviam plantado sementes de luz. Eles não tinham formulado os princípios da reforma. Em vez, eles descobriram esses princípios simplesmente lendo a Bíblia. Conforme as pessoas seguiram a luz, Deus abençoou com ainda mais luz. Dentro das escrituras está o caminho de perdão e paz com Deus. Ensina que salvação é por Jesus Cristo, não uma igreja. E que é de graça e pessoal, sem precisar de um padre. Isso cortou bem na base de uma hierarquia religiosa. A igreja ensinava que por uma vida curta de pecado, Deus iria condenar uma pessoa para queimar no inferno por toda a eternidade. Isso colocava uma ênfase na necessidade da compra do perdão, mas criou um grande abismo entre Deus e o homem. Conforme Hus estava perante o concílio que estava condenado à morte, ele exclamou, Isso ele falou referindo-se a ele mesmo como um ganso da cidade do ganso. Mas ele também se referia a um reformador vindouro, o qual a igreja não poderia silenciar. E cujo martelo trovejante na porta de uma igreja avançaria a reforma, como uma força explosiva. E cujo martelo trovejante na porta de uma igreja.